Olá meus amigos e minhas amigas, quero ir para o meu canal, um forte abraço a todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, analisa bem o vídeo e o canal. Se causa gostar, gente, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os demais vídeos, ok? E no final, o like ajuda muito também a gente, tá bom? Aqui, gente, eu quero mostrar para vocês um esquadro no qual eu estava passeando em uma loja e eu encontrei, gente, achei muito interessante, ok? E trouxe aqui para nós ver se realmente é bom. Então, o que é que acontece? Ele tem duas, eles são compostos de quatro réguas, aonde vai ter regulagem, você pode folgar e ele vai fazer isso aqui, ó. Você vai palmetar do jeito que você queira, você pode fechar, é o ângulo que você quiser, ele vai fazer, ó. Então, muito legal mesmo. Aqui você pode cortar uma peça quadrada, um canto de parede, mas aqui hoje, gente, eu quero achar esse centro aqui, dessa curva aqui, onde vai a tordeira, o centro da tordeira, ok? Vou usar hoje o cerracopo, então eu preciso achar certinho o centro. Vou puxar aqui o zoom para mostrar bem de pertinho, para você não perder nenhum detalhe, tá bom? Aproveita e não esquece do like, tá? Pois então, meus amigos, vamos lá. Eu torcei uma das luvas para ficar mais fácil, para mim manusear a caneta. Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui um ponto de referência. Meu ponto de referência aqui é o número dois, para ficar melhor. Então, eu vou erguer aqui, centro do número dois, vou apertar aqui um pouquinho, vou vir aqui, ó, certinho aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Apertar, porque primeiramente, vamos fazer aqui um risquinho aqui, ó, no centro, certo? No centro da curva, certo? Ó só, então eu vou pôr aqui certinho aqui, ó, achei aqui, aqui eu vou apertar, sempre aqui o número dois, ó. Vou mostrar para vocês aqui o número dois aqui, ó. Então, esse aqui é o meu ponto de referência. Então, eu colei aqui, certo? Lembrando, aqui eu vou deixar dois milímetros. Então, vai ser assim. Eu achei certinho aqui, ó, vou baixar um pouquinho mais, para ficar certinho aqui. Olha só, que maravilha, ó. Então, aqui, essa, esse ponto aqui, ó, vai ficar certinho aqui. Vou rodar aqui a caneta aqui. Então, esse aqui é o centro. Então, eu vou apertar agora. Muito simples mesmo, ó. Apertei, como eu falei, ó, cuidado para não quebrar o equipamento. Então, aqui, gente, está o escoado certinho. Pois, então, vamos começar aqui a nossa marcação. Aqui, primeiramente, eu vou encontrar aqui o número dois. Com esse nível, eu vou regular certinho aqui, ó. Então, achei o dois. Depois, eu vou simular aqui o nível, para encostar, certo? Aí, aqui, eu vou deixar a junta, que você vai escolher aí, a medida que você queira, o tamanho da junta. Eu, aqui, escolhi uma junta dois milímetros. Então, é isso aqui. Então, você, havendo marcado certinho aí, você vai fazer esse processo aqui, já para vocês. Olha só, vou encostar aqui pertinho para vocês verem. Olha só, aí, você vai vir aqui, segura, e você vai fazer esse, o mesmo processo aqui, que eu fiz. Lá, no outro lado. Então, eu já achei aqui o centro. Então, aqui, eu vou furar com a broca. Se for o caso, põe um pouquinho de água, para não queimar a broca. Veja só, o que é que eu vou fazer aqui, ó. O centro do plano certinho. Eu tenho que descobrir certinho. Então, presta só aqui. Aqui, eu vou usar o mesmo esqueminha do nível, para mim, poder encostar, marcar. Então, eu vou vir aqui, o mesmo esqueminha aqui, ó. Olha só, então, marquei aqui, ó. Então, já achei aqui o ponto. Olha só, então, já achei aqui o ponto. Olha só, então, já achei aqui. E aí, meus amigos, gostaram do vídeo? Se, caso, gostaram e não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos, ok? E deixar o seu like. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, minha gente. Ficamos por aqui.